Olá pessoal, seja bem-vindo ao STJ Notícias, o programa semanal do Tribunal da Cidadania. E eu sou Kátia Gomes e te convido a ficar comigo. No programa de hoje você vai ver diversos processos com grande impacto jurídico e social estarão na pauta dos colegiados do STJ no segundo semestre judiciário deste ano. Bem de família pode ser penhorado para pagar dívidas contraídas em sua reforma. E mais, ministro Mauro Campibel Marques é nomeado para o cargo de Corregidor Nacional de Justiça. O STJ Notícias começa agora. E esta edição do STJ Notícias começa destacando a abertura do segundo semestre judiciário com a volta dos julgamentos nos colegiados do Superior Tribunal de Justiça. A sessão de retomada dos trabalhos ocorreu na Corte Especial. No discurso de abertura da sessão da Corte Especial que deu início ao segundo semestre forense de 2024, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Maria Tereza de Assis Moura, apresentou a quantidade de processos apreciados por ela e pelo vice-presidente do STJ, ministro Og Fernandes, durante o plantão judiciário, de 2 a 31 de julho. Foram conclusos 10.051 processos, uma média de 335 apreciados por dia e foram concedidas 434 liminares. O habeas corpus continua sendo a classe com o maior número de pedidos de liminar, com 6.856. Em julho, ainda foram proferidas 16.139 decisões terminativas, 5.339 liminares e 4.504 interlocutórias. De acordo com a ministra Maria Tereza, o baixo índice de concessão de liminares, apenas 4,32% do total de processos conclusos indica que a maioria dos processos protocolados não justifica a atuação excepcional da presidência no recesso. Chega a hora de nós refletirmos e pensarmos o que o STJ vai poder fazer, porque não é razoável que em um mês o plantão examine cerca de 10 mil processos. E, obviamente, que a tendência é sempre de acréscimo de entrada de processos durante o plantão. A ministra Maria Tereza de Assis Moura aproveitou para dar boas-vindas aos novos dirigentes do STJ, que tomaram posse em 22 de agosto. O ministro Herman Benjamin como presidente e o ministro Luiz Felipe Salomão como vice. Sucesso para a nova gestão e temos toda certeza que o tribunal estará em excelentes mãos e que levará o tribunal e elevará cada vez mais perante toda a comunidade. E por falar no retorno dos julgamentos colegiados no STJ, você vai conferir a partir de agora uma reportagem especial sobre alguns dos principais processos previstos na pauta do Tribunal da Cidadania para os próximos meses. A violência contra a mulher é um dos destaques na pauta de processos criminais ao longo deste segundo semestre forense. Em um dos temas em debate, a terceira sessão do STJ vai definir se é possível fixar prazo de duração para as medidas protetivas da Lei Maria da Penha. O julgamento está interrompido por pedido de vista coletiva. Outro julgamento no campo da violência de gênero discute se basta a recusa verbal ao ato sexual para caracterizar o estupro ou se é necessária uma reação extraordinária da vítima. O processo está marcado para ser retomado pela sexta turma no dia 13 de agosto. Continuando no direito penal, a Corte Especial deve voltar ao processo em que o Facebook aponta a suposta divergência entre os colegiados do STJ a respeito da possibilidade de imposição de astrentes, uma multa processual a terceiros estranhos ao processo para garantir o cumprimento de decisão judicial. O caso envolve julgamento em que a terceira sessão decidiu que o Facebook no Brasil pode responder a intimações e citações judiciais dirigidas à empresa WhatsApp no curso de investigação da Polícia Federal. Agora vamos conferir os destaques da pauta de processos no direito privado com a repórter Marina Campos. Oi, Kátia. Também aqui na Corte Especial. A expectativa é que seja retomado o julgamento sobre o Poder Geral de Cautela da Justiça diante de ações com suspeita de litigância predatória, situação em que o judiciário é provocado por demandas massificadas com intenção ilegítima. Lembrando que esse assunto já foi debatido em audiência pública promovida pela segunda sessão do STJ no ano passado. Ainda no direito privado, a segunda sessão pode concluir o julgamento para estabelecer o termo final da incidência dos juros remuneratórios nos casos de ações coletivas e individuais que reivindicam a reposição de expurgos inflacionários em cadernetas de poupança. No mesmo colegiado, outro processo envolvendo bancos é o que vai definir o termo inicial do prazo prescricional nas ações de revisão de contrato bancário em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas. Para finalizar, quem vai resumir a previsão de julgamentos no direito público é a repórter Samanta Pessanha. Marina, entre os casos de grande interesse jurídico e social que ainda não foram pautados, mas podem entrar em julgamento até o final do ano, está o processo aí na Corte Especial para decidir se é legítima a adoção de critérios objetivos. Por exemplo, um certo valor de renda mensal na avaliação de hipossuficiência quando se aprecia o pedido de gratuidade de justiça. E no dia 14 de agosto, os ministros da primeira sessão devem analisar a possibilidade de cúmputo do aviso prévio indenizado como tempo de serviço para fins previdenciários. Em um dos recursos repetitivos pautados no caso, o INSS alega que a indenização é paga justamente por inexistir trabalho remunerado, estando ausente o fato gerador da contribuição previdenciária. E o funcionário de uma empresa aérea acusado de ajudar traficantes a enviar drogas para a Europa tem prisão mantida em decisão monocrática da presidência do Superior Tribunal de Justiça. A presidente do STJ, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, manteve a prisão preventiva de um funcionário da Latam acusado de participar de esquema organizado por um grupo de traficantes para o envio de drogas para a Europa em cargas aéreas. A denúncia do Ministério Público Federal aponta que em março de 2022 foram transportados mais de 200 quilos de cocaína até o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, com destino final a Lisboa, em Portugal. O funcionário acusado seria o responsável por receber e movimentar a droga da doca até a área de embarque. Mas a ação não deu certo pela intensa fiscalização feita no local. As drogas foram, então, escondidas em um contêiner, onde acabaram sendo apreendidas. Ao indeferir a liminar em habeas corpus, a ministra-presidente Maria Tereza de Assis Moura destacou o entendimento adotado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região ao manter a prisão do funcionário da Latam no sentido de que foi verificada no caso a existência de provas do crime e indícios suficientes da participação do acusado no esquema. O julgamento do mérito do caso será feito pela 5ª turma do STJ sob a relatoria do ministro Joel Ilan Passiornik. E vamos agora ao nosso quadro em que escolhemos um conceito jurídico para explicar de forma simplificada. Então, continua comigo para você aprender um pouco sobre dissolução compulsória. Estamos falando de uma das punições previstas na Lei Anticorrupção, aprovada em 2013. Essa é a primeira lei nacional voltada exclusivamente para o combate à corrupção, prevendo que pessoas jurídicas podem ser responsabilizadas diretamente pela prática de atos ilícitos contra a administração pública. Então, quando a Lei Anticorrupção prevê a dissolução compulsória, isso significa que a justiça pode determinar a extinção forçada de uma empresa envolvida em esquema de corrupção, sendo obrigada, assim, a fechar as portas. Agora que estamos devidamente esclarecidos, vamos acompanhar uma decisão da 2ª turma que manteve a dissolução compulsória de empresa por envolvimento em sonegação superior a meio milhão de reais. De acordo com a Lei Anticorrupção, a dissolução compulsória de uma empresa pode ocorrer quando há prática de atos lesivos da administração pública. Dentre elas, dificultar a investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos. Esse foi o caso de um recurso especial julgado pelo STJ. De acordo com o Ministério Público Federal, a empresa teria integrado uma organização criminosa ligada ao chamado Grupo Líder. Para o MPF, as sociedades empresariais integrantes desse grupo teriam se especializado em praticar atos como sonegação fiscal, apropriação indébita previdenciária, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro. O Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública contra a empresa por ter integrado uma organização criminosa. Segundo o MPF, a organização criava empresas de fachada usando laranjas com o propósito de garantir a livre entrada de recursos no caixa do grupo e blindar o patrimônio contra ações promovidas pela Receita Federal. A organização criminosa teria sonegado mais de R$ 527 milhões. Em primeiro grau, a empresa foi condenada à dissolução compulsória por ato lesivo à administração pública. A sentença foi mantida pelo TRF-5. No STJ, a segunda turma negou o provimento ao recurso especial da empresa. O relator ministro Herman Benjamin destacou que a lei prevê como ato contra o patrimônio público a constituição das chamadas empresas de fachada para enganar a fiscalização tributária. Quem já reformou o imóvel sabe muito bem como esse processo costuma durar e custar mais do que o esperado. Nessas horas, é preciso ficar muito atento ao aumento dos gastos, pois uma dívida com a reforma pode, inclusive, levar à penhora do imóvel, mesmo se for um bem de família, como decidiu a terceira turma do STJ. Veja mais detalhes na reportagem de Marina Campos. Conforme o colegiado, as regras que estabelecem hipótese de empenhorabilidade não são absolutas e a exceção do bem de família prevista na legislação é aplicável em casos de dívida contraída para a reforma do próprio imóvel. De acordo com os autos, foi ajuizada a ação de cobrança por conta de serviços de reforma e decoração em um imóvel, o qual foi objeto de penhora na fase de cumprimento de sentença. A proprietária apresentou impugnação da penhora, mas o juízo rejeitou, sob o fundamento de não haver provas de que o imóvel se enquadrasse como bem de família. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve a decisão. No recurso especial dirigido ao STJ, a proprietária afirmou que reside há mais de 18 anos no imóvel, que é bem de família e que as exceções legais devem ser interpretadas de forma restritiva, visando resguardar a dignidade humana e o direito à moradia. A relatora-ministra Nancy Andrigue destacou que uma das finalidades do legislador ao instituir as exceções foi evitar que o devedor use a proteção à residência familiar para se esquivar de cumprir com suas obrigações assumidas na aquisição, construção ou reforma do próprio imóvel. Para a ministra, a dívida relativa a serviços de reforma residencial com a finalidade de melhorias do imóvel, enquadra-se como exceção à empenhorabilidade do bem de família. E a gente continua com esse assunto para te explicar quando um imóvel residencial pode ser considerado bem de família e também em que situações essa casa, kit ou apartamento pode sofrer penhora. Vamos ouvir o advogado e presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB do Distrito Federal, Paulo Roberto Lima. Isso é o chamado bem de família, que é aquele imóvel residencial utilizado pelo próprio casal, seja como residência ou seja como aluguel para ter receita para despesas daquela própria entidade familiar. Ela recebe uma proteção do ordenamento jurídico que determina como redra a sua empenhorabilidade. É o que destreve o artigo 1º da Lei nº 8.009, de 1990. Essa finalidade não é proteger o devedor das suas dívidas, mas visa proteger a entidade familiar como um todo, no seu conceito mais amplo. Contudo, entretanto, essas regras de imperabilidade não têm um caráter absoluto. No que concerne especificamente a esse bem de família, o artigo 3º da Lei nº 8.009 dispõe uma série de exceções à tal imperabilidade. Vale dizer, a imperabilidade é relativa em relação ao bem de família, como, por exemplo, o titulado trédito decorrente de financiamento destinado para aquisição ou construção, que é o entendimento recente do STJ. Se for utilizado uma dívida cível feita para construir ou reformar aquele imóvel, esse bem, sim, pode ser piorado. Ele não está sobre a redra e sobre o manto da imperabilidade. Como também outras hipóteses, cobranças de impostos, taxas, taxas de condomínio em função do uso daquele bem, execução da hipotética, se for objeto de trime ou alguma coisa do tipo, e também na questão de pensão alimentícia. Por isso que a imperabilidade do bem de família tem as suas exceções. Ela não é absoluta. Assim como em nosso programa, a linguagem simples está presente no site oficial do STJ. Em vários textos que noticiam decisões do tribunal, existe um recurso bem legal e fácil para entender direito o conteúdo. Quer ver só? Nesta matéria aqui, por exemplo, você clica em resumo simplificado e lê essa decisão. O STJ decidiu que o advogado da parte vencedora não tem o direito de receber honorários de sucumbência se ele não precisou atuar em processo que foi extinto sem o julgamento de mérito. Isto é, o julgamento da questão principal. Vamos conferir então essa decisão da terceira turma. O colegiado afastou a possibilidade de fixação da verba honorária em favor dos defensores de uma empresa que foi alvo de processo de execução movido pela Caixa Econômica Federal. Como o banco deixou de complementar as custas iniciais, o processo foi encerrado sem que a defesa precisasse fazer qualquer intervenção. Após a extinção do processo, a empresa recorreu ao Tribunal Regional Federal da 5ª região para reivindicar a verba honorária. Mas o pedido foi negado. Em recurso especial ao STJ, a empresa argumentou com base no Código de Processo Civil que os honorários devem ser arbitrados mesmo na hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito. Segundo a relatora, a ministra Nancy Andrigui, embora a regra seja a fixação de honorários sucumbenciais na extinção do processo sem resolução de mérito, os honorários têm por objetivo remunerar a atuação dos advogados. E não é razoável remunerar trabalho que não existiu. Ainda na terceira turma, os ministros concluíram que shoppings podem instalar lojas do mesmo ramo em áreas próximas, desde que os contratos de locação sejam respeitados. De acordo com a decisão, essa prática por si só não prejudica a concorrência e a organização do comércio no local. Por maioria de votos, o colegiado entendeu que um shopping no Rio de Janeiro não agiu de forma irregular ao permitir a instalação de um restaurante de culinária japonesa em frente a outro já existente. O primeiro restaurante e o shopping assinaram um contrato de locação que previa a exclusividade na exploração da culinária japonesa por cinco anos. Passados 12 anos do fim do acordo inicial, a administração do shopping autorizou a instalação de outro restaurante do mesmo segmento, o que fez o primeiro restaurante entrar com uma ação na justiça para barrar a abertura do concorrente ou rescindir o contrato. O juízo de primeiro grau determinou, entre outras coisas, a rescisão do contrato de locação, mas a decisão foi reformada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que apontou violação à organização do comércio e determinou o pagamento de indenização. No STJ, o relator do recurso do shopping, ministro Vilas Boscoeva, observou que a alteração do planejamento do centro comercial não violou a boa-fé objetiva e que na relação entre lojistas e o shopping center devem prevalecer as condições pactuadas nos contratos de locação, salvo se houver desvantagem excessiva para os locatários. Dessa forma, a terceira turma entendeu que a instalação de lojas do mesmo ramo em um shopping center não configura necessariamente atividade predatória ou ofensiva à organização do comércio no local, desde que não haja violação dos contratos firmados com os lojistas. Representantes de três tribunais de justiça viajaram até Brasília para conhecer de perto como o Superior Tribunal de Justiça protege os dados pessoais em todo o enorme volume de informações que circulam cotidianamente na corte. Quando a gente fala de lei geral de proteção de dados pessoais, a LGPD, o Superior Tribunal de Justiça tem se tornado referência para outros tribunais. O STJ, inclusive, recebeu visita técnica de representantes dos tribunais de justiça do Amazonas, da Bahia e de Minas Gerais para compartilhar boas práticas adotadas na aplicação da lei. Entre elas está a criação de Comitê Gestor de Proteção de Dados e do ADECOA, que é um sistema que faz o controle desses dados. São dados de servidores, são dados de advogados, de partes interessadas em processos judiciais, de visitantes no STJ, de estagiários, de pensionistas. Ou seja, qualquer pessoa que adentre no tribunal ou alguém que se comunique e interaja com o tribunal, acaba compartilhando dados pessoais com o STJ. Inclusive, o Tribunal de Minas Gerais, também, se pudermos ter a oportunidade, seria de grande valia, porque é um trabalho. O trabalho de adequação à LGPD, o trabalho de conformidade, é um trabalho constante, é um trabalho árduo e é um trabalho que demanda muito tempo. Então, quanto mais recursos tecnológicos, administrativos e técnicos nós tivermos a nosso dispor, melhor. Então, o que a gente leva é a organização, a disponibilidade do STJ e o agradecimento também pela oportunidade. Durante a visita técnica, o assessor-chefe da Assessoria de Conformidade e Integridade Digital do STJ explicou que o inventário de dados é uma ferramenta importante para que o usuário do serviço do STJ saiba quais são os dados pessoais tratados pelo tribunal, o que acontece com eles e para que serviço ou atividade são compartilhados. O tribunal realizou o workshop Inventário de Dados Pessoais que se concretizou na realização de 14 aulas teóricas, mas que enfatizavam de forma muito prática o que era o inventário de dados. Então, nesse material que foi publicado, a gente compartilhava com o gestor, com o servidor da unidade, quais eram as informações que eram requeridas. O que é um controlador, o que é um encarregado, o que é uma hipótese legal de tratamento de dados pessoais, o que caracteriza o compartilhamento de dados pessoais, enfim. A assessora de Privacidade e Proteção de Dados do Tribunal de Justiça do Amazonas, Fabíola Borges, gostou da ideia de produzir o workshop em formato de videoaulas para esclarecer sobre o uso de dados pessoais e acredita que essa ferramenta seria muito útil no Tribunal do Estado amazonense. O Amazonas é praticamente, e as nossas estradas são rios. Então, às vezes, tem comarca no interior que a gente não está falando só capital Manaus, a gente está falando de 62 comarcas que estão espalhadas e a gente tem várias situações, como o nosso desafio hoje é como chegar nessas comarcas, como a gente conseguir também, não só a questão do mapeamento, mas o mais importante é a consciênciação. A gente ter como passar isso através de vídeos ou documentos e passar isso para todo mundo. Porque eu acho que, antes de mais nada, o que eu acho mais importante da proteção de dados é a gente conscientizar pessoas. Toda vez que a gente vai falar em risco ou em vazamento de informação, a gente vai e chega lá que foi por conta de pessoas. E antes de encerrar, uma última notícia. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Mauro Campi Belmarques, foi nomeado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o cargo de Corregidor Nacional de Justiça no Conselho Nacional de Justiça. O ministro foi sabatinado pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal em junho. Ele teve o nome aprovado pelos senadores na CCJ e depois no plenário. O mandato de Mauro Campi Belmarques vai até 2026 com a posse marcada para o dia 3 de setembro às 10 da manhã no plenário do CNJ. E vamos ficando por aqui. Siga a gente nas redes sociais YouTube e podcast do STJ. Até semana que vem. Eu te espero, viu? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri